E agora a gente fala sobre a mudança de comportamento no mercado de trabalho. Está cada vez mais difícil encontrar profissionais que estão na mesma empresa há 10, 20, 30 anos. A geração mais nova busca mudanças constantes. Mais especialistas acreditam que é preciso mesclar a sabedoria dos mais antigos com a versatilidade dos mais jovens. Já são quase 30 anos de trabalho na mesma empresa. O Arnaldo foi o primeiro funcionário. Começou como office boy e hoje é supervisor de vendas. Aqui ele cuida desde o estoque até de coisas mais burocráticas e principalmente assuntos de confiança do patrão. Mas não pense que chegar até aqui foi moleza. Temos que ter a plena consciência de que nós não temos apenas direitos, mas deveres. Temos que estar sempre abertos ao diálogo, temos que ter capacidade de viver em grupo, respeitando a individualidade dos outros, porque a maior parte do tempo das nossas vidas a gente passa dentro do trabalho. Funcionários assim que trabalham há tanto tempo na mesma empresa tem sido cada vez mais raro no mercado de trabalho. Não é apenas uma questão de ter a confiança do chefe. O tempo passa rápido, as tecnologias avançam e é preciso ter muita disposição para não ser atropelado pelas novidades. Se eles estão dando resultado ainda e são antigos é porque certamente eles se atualizaram, perceberam quais eram as demandas internas, então o que ele deveria buscar de informação e formação e foram a cada dia se atualizando e melhorando. Os empregados antigos que ainda dão resultado certamente não tem o mesmo cargo que eles foram admitidos no início. Portanto, é legal você ter um funcionário antigo, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. Mas é legal se essa relação for saudável e produtiva para ambas as partes. Foi assim que a Cláudia encontrou um jeito de não se acomodar com o tempo. Ela é vendedora de carros na mesma empresa há 16 anos. Nesse tempo, Cláudia deu um jeito de trazer as novidades do mundo moderno para dentro do trabalho e encontrou o caminho para ser uma funcionária feliz. Eu fui a primeira a comprar meu computador, meu notebook, né? Depois de uns seis, oito meses que o resto do pessoal foi comprando, preparando, eu voltei para a faculdade, voltei a estudar. Eu acho que foi esse grande diferencial e amar o que faz. Eu amo. Então, quando você põe amor realmente naquilo que você faz, você desenvolve com tanta facilidade que você nem percebe se houve essas dificuldades. Na realidade, você não estava tendo dificuldade, você só estava realmente se adequando.